Sejam bem-vindos a mais uma parte da Campanha da Tileia aqui no canal do Zang Então na última parte tivemos um conflito intenso com os Reis da Tumba, vamos falar vampiros Onde aqui íamos atacar a Pirâmide Negra, mas veio aqui 5 mil mortos vivos para atacar o Herbert Ele sobreviveu, mas um custo bem alto Então a gente vai voltar para Cameron aqui porque não tem como atacar o exército dele, infelizmente Ele tem que repor o exército Agora? Zandri, eu poderia colocar a muralha para você, mas Magrita está prestes a subir para o level 5 E no level 5 o marco deles custa 16 mil Então eu tenho que fazer isso aqui no próximo turno, porque eu estou com 10 mil agora, se eu gastar qualquer coisa eu não vou ter o dinheiro Então, Deostaki, até seu exército vai ficar em pausa no momento Esse aqui eu vou até tirar por enquanto para poder montar o exército de Deostaki depois E você vai품ar os Reis da Pirâmide Negra Talvez voce não tenha estado em pausa no momento Eu vou maçvar os Reis da Pirâmide Negra E um heal, acho que é por isso que você está de boa Sucesso Aí no próximo turno dá até para ele se juntar Porque a reposição do exército do Herbert está tão alta Que no próximo turno ele já vai repor praticamente metade do que ele perdeu Então, muito bom Graças a reposição desse cara aqui Que está aumentando 15%? Não, está 7% no momento E também tem a do próprio General aqui que está aumentando 15% Então, esse combo Está maravilhoso Esse cara luta a batalha e no próximo turno ele já está Opa, não aconteceu nada O Leonardo Tinha vindo e buscar para pegar os vampiros A gente pegou o exército principal deles aqui Então agora a gente vai vir aqui para Krugenheim Que agora a gente consegue ir Vamos lá Eles devem ter com certeza Outro exército por aí Mas até então a ameaça que estava me vindo Que me encheu o saco já foi Tá, não vou gastar nada Porque eu não posso Se bem que agora dá para recrutar um pouquinho de unidades Para o Para o Eustac aqui Porque a gente vai ficar com 19 mil no próximo turno Não posso gastar muito Mas enfim Eu queria pegar aquelas irmãs da Fúria Mas não sei como Duelistas Bom, você também é Tem mais liderança Comparando com os status Mais armadura, mais liderança Só que eles tem mais velocidade Mais ataque corpo a corpo Mais força da arma Então pega dois duelistas Aí dá 16 mil certinho Rebelião nos ermos do sul Que é ali em Galbaraz Não tem ninguém lá Agora surgiu o Helman Só porque eu achei que tinha resolvido a situação Você vê que esse exército do Helman Se não me engano ele está bem machucado Eu que vi me atacar ali em cima Ele era outro exército Que eu matei Paz nunca foi uma opção Sobreviventes inabaláveis Você acha isso assustador? Acorde-me quando começar a cuspir fogo Por todo o... Tudo bem, tudo bem Mirmidia sangrenta Estou indo Deve ter realmente explodido Uma coisa muito séria Para o cara levantar da cama Preguiça foda Ar... Como é que lê isso? Ar... 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 Glesiation Eu não sei... Eu não faço ideia do que é isso Mas enfim... É isso Seis turnos eu consegui essa belezinha aí O que a gente vai ganhar aqui? Que acho que agora dá para ler aqui Quando... Ah nem aparece a descrição aqui Se a gente abrir aqui também A descrição é tão grande Acho que não dá para ler nem o nome da parada Mas a gente já sabe o nome E os bônus do todo isso aqui está aqui Aumentar a capacidade de irmãs de fúria Ordem pública toda facção Imaculada Habilitar para recrutar templários Aumentar a capacidade de templários Enfim Deve ser algum lugar importante para a Mirbide aí Tá Como é que está a deserto do real, mano? Ele está muito machucado, velho E chegou uma peste em Grumburgo Da onde, velho? Ah, daqui de Nuna, velho Aí é sacanagem, mano Agora minha corneição vai estar machucada Que bosta, mano Só porque eu achei que ia dar de boa Quer saber? Eu acho que eu vou para cima dos caras mesmo assim, velho Adorei que tivesse sobrado dinheiro para fazer isso aqui, mas Eu não alcanço eles ali Vou para cima dele mesmo assim, velho Senão eles vão ficar mandando exército o tempo inteiro Eu não consigo avançar aqui Vamos ver o que o real vai fazer aí O exército machucado dele Contra o meu exército machucado Próximo turno, muralha em Wazemond ali Com sorte, antes dele chegar Tá, vamos colocar agora Mais liderança para as É, esqueceria, é bom Mais liderança para os nossos piqueiros Luca Ferrara Por que o nosso Inquisidor está totalmente fudido? Alguém usou Atacar a unidade Você, né? Atacar a unidade Mas o atacar a unidade machucou mais o meu herói só Tá, próximo turno seriam dois exércitos atacando ali É, eu quero ver, malandro Tá, a gente não pode pegar... Nenhuma artilharia nesse exército, basicamente Triste, mas é isso Se eu consigo recrutar um montante, né? Então deixa Daqui a pouco seis turnos eu vou liberar as irmãs da fúria aqui E eu consigo recrutar ugros aqui Se eu melhorar aqui Na cidade Tá, tenta começar a melhorar aquela taverna ali Aí eu vou botar uns ugros Antes de descer os tacos aí Cambry está andando com algum exército aí, hein? Eu vi ali onde relançou o tamanho Saiu de marcha Saiu de marcha vai ficar saqueando Exato Pra parar de tomar atrição A Bretonha entra em guerra com os trolls Doutor Tinha e o Gringor Isso tá meio longe deles, Bretonha, mas... Tá bom, né? A galera de Albion tá ali em cima em Norsk Tipo, aqui é onde eles começam Eles estão aqui do outro lado Ok Fico feliz que eles estão fazendo bastante coisa Vocês pegaram a fossa infernal? Ah não Os homens fera pegaram a fossa infernal Tá Aqui eu já tenho muralha, né, velho? Já, tá Então eu fico mais tranquilo pra segurar essa minha esfera aí Tá Quem vai ter as ondas pra fazer o cerco vai ser o Luca Vai lá, Luca Comece o cerco Chegou um exército cheio já dos caras, caralho Calma aí Herbert Junte seu cerco aqui, por favor Você que é o cara especialista em matar o rei da tumba Dessa brincadeira aqui Ok Ok Tá, eu vou deixar a máquina controlar esse segundo exército Com sorte ela não mata ninguém Mas se eu ver que ela tá jogando muito mal Eu volto a batalha e eu controlo os dois Mas eu gosto de fingir que eu tenho um reforço Tipo, de cop Tá, eles tem que ataputa Muita guarda da tumba Ok, tá Vamos lá Ok, nossos reforços vão vir daqui Vamos tentar atacar mais ou menos daqui então Pra ficar meio junto Canhão Eu vou precisar que você derrube uma das torres Acho que é essa aqui principalmente Meus arqueiros e espingardeiros esperam aqui Cavalaria também Meu general também não vai conseguir subir Porque eu esqueci de tirar ele do cavalo Mexidor pode até subir Mas não agora Porque ele tá bem machucado Montante espera aqui atrás Filho de estrigos Tesoureiros Ok Tá Tira Bem vocês aqui Anões Pode tirar qualquer guarda da tumba que vocês encontram lá dentro Geralmente ela vai estar mais escondida do que as outras Tem uma guarda da tumba aqui na cara As duas torres elas atiram fazendo Fazendo pra frente e pro lado Então Se aproxima Que a gente já tá tomando bala Você vai lá perto pra dar moral Jogar aquelas flechinhas Uma galera aglomerada lá dentro Guarda da tumba sempre fica nos portões Quando eles montam o cerco Nesse caso eles vão deixar aqui Nossa Onde você escondeu seu guarda da tumba cara? Oxi Vai demorar um pouco pra destruir essa torre aí Mas vamos dar Vou subir aí Anões Vocês vêm aqui Meu aliado pegou aquele pão lado ali Então deixa ele lá Vocês botaram a escada agora Tem que subir né gente Porra velho Tá brincando comigo Não vou botar a escada que eu vou ficar olhando Igual o Mountain Blade É exatamente isso que tá acontecendo Puta merda velho Esse cantinho de muralha ele tá bugado velho Não é a primeira vez que acontece isso Não é a primeira vez que acontece isso Será que eu vou ficar com essa torre aí cara Tá quase destruindo aqui a torre Beleza Tirando essa agora Tirando essa aqui também Eu vou até gastar os morteiros naquela torre ali Foda-se Vai ter uma retira de catapulta Chega perto aqui pra esconder dela Jogou um sol púrpura lá Tá mas errou feio hein meu querido O que você não tá conseguindo mirar na torre que tá literalmente no seu ângulo de alcance Estrena Nenhum de vocês aqui persegue ninguém Vou tentar subir os pingardeiros lá Tá bugado também esse lado aqui Porra né Na real como é que vocês sobem muralhas pra vocês ter um cavalo com vocês Fica aí o questionamento Vamos descer lá Gizidor pode subir Meu herói vai bater no portão Vamos descer lá que nosso herói tá brigando Paladino também Beleza Estou destruída Invocar mais um chabete do lado de lá agora É curioso saber como é que vocês vão fazer pra subir o cavalo Vem ajudar aqui Vem ajudar aqui mutantes O resto de vocês pode pegar essa galera aqui Morteiro pode mirar essa galera aqui atrás Ele pode subir também algumas caras Qualquer uma só pra vocês conseguiram tirar alguém O Império endurece! Preparam-se para o combate! Mostra-nos os inimigos! Kassou! Volta agora! E a velocidade! Seja o inimigo! Ataca! A batalha e o sangue esperam! Grande Sorda! A SIGMAR chamou! Eu lhe condeno! Agora! Nós somos a SIGMAR! Os montantes estão contra! A SIGMAR comenta! Nós vamos invocar as paradas deles, então não precisamos nos preocupar com aquela valeria aqui atrás Eles são antigrandes, então podem brigar com os oshabits A SIGMAR! Sim, rapidamente! Oh, o Império! O que você acha? A SIGMAR! 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 Besteiras ali em cima agora, vai ficar mais tempo para a situação A SIGMAR! 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 Quebra-se! Datão aí, o portal Initial! 39! Vou dar uma ajuda pra você quebrar aí. Boa na Herbert isso aí mano, brabo demais velho. Sim, eu vou arriscar dar um zoom aqui mesmo a batalha estando levemente tensa em alguns pontos Deixa eu apreciar um pouco o combate Mas o pau tá comendo mesmo aqui, aqui o pau tá comendo Eu vou tentar recuar vocês aqui, eu vou sair daqui Estou machucado já Atenção! Atenção! Mais um Shabit se aproximando O que é uma besteira desse aqui? Ele tá vindo aqui na muralha e ele decide de vir por aqui ao invés de vir por cima Genius Estou na ocasi dos pingardeios ai então vou sofrer um pouquinho Não se esquece! Pegue a terra! Prontos para procurar! Pegue eles! Formação! Segura o portão do outro lado, agora vai entrar na cavalaria do Hebert Ele tem bastante, tem boas! Pegue eles! Para o Warhammer Não se esquece! O que é que é Brahma, pode entrar, Luka Começa a jogar uma bola de fogo na cara deles aí, ou não, faz o que quiser Agora a meta é ir lá, chegar no portão para ajudar o Luka Tá, tá quase derretendo aqui os Osha Bits Arqueiros, vem pra cá agora Espingardeiros, pode descer aqui também Mais um general inimigo que caiu Beleza, derreteu, vamos lá, vamos ajudar Hebert, tuve sua cavalaria aqui também pra ajudar a gente, obrigado Hebert Vamos lá, vamos lá Faz aqui a linha de fuzilamento dos caras ali Formação, marcha, o Sigmar nos guia Tome Só escolheu o alvo, que isso, que isso, que isso Ah, foi tiro de catapulta, o cara, a vida dos caras ali desapareceu É porque você tá mandando o mago lutar na linha de frente, Hebert, só pra saber mesmo Se odeia tanto ele assim O cara realmente mandou o mago pra lutar na linha de frente, loucaço, ainda bem que eu ganhamos já Olha aí, só a vida do cara Nossa, quase que o Hebert também foi, olha aí Nossa, mas ainda bem que acabou Puta merda, velho Nem brinca com isso, máquina Matar os dois caras, hein GG, boys Ok, não perdemos ninguém Eu não consigo ver aqui a situação do Hebert, mas espero também que ele não tenha perdido ninguém Vamos ocupar Incursor da tumba Muito bem, então ele perdeu Perdeu alguém, hein Hebert, quem você perdeu, velho Porra, Hebert Bom, você tá com quatro cavalarias Os besteiros, você tá com três Acho que você perdeu um dos besteiros especiais Só um palpite Enfim, descobriremos já já Hebert Vamos colocar pra você agora Essa linha aqui é a melhor, mas por enquanto dá pra pegar mais nada ali Matéria posição seria muito bom também Matéria posição é igual ao reagrupar, então não vou gastar ponto em reagrupar Vamos melhorar aqui Piqueiros, surices, guarda solteiristas Nossa, tem guarda republicana, né Isso a gente já melhorou, eu acho Aqui, guarda republicana Melhor aqui Dúzia suja Por trás da sujeira mais abominável Poderia estar escondida uma verdadeira joia militar Para você a gente coloca Esse aqui Seguindo o destino do guerreiro, taciturno Bijuna, os alvos da ira Do lançador gargalharão até morrer Morrer de dar risada, é magia do coringa Coloca aqui, maníaco Agora é hora de repor o exército aí, gente Então, podem descansar um pouquinho Porque essa facção acho que já morreu Coloca aqui agora Armadura Pode colocar a guarnição Se bem que eles não morreram ainda, né Eles ainda tem bagar aqui, ó Eles tem mais duas cidades Fontes da vida eterna e bagar Ok Iremos lá atrás deles Goldrake A gente tem que dar uma olhada aqui Quem tá aqui, mas pra chegar lá vai ser uma luta, hein Um crescimento aí Não tinha um caminho mais difícil de chegar lá não, velho? Porra Provincinha Top É aí, realmente tem alguém ali na vila flutuante do caos Ué, aqui ainda... aqui a cara é casgada, a corpção tá alta pra caramba também Ah, é porque aquele... a outra facção do caos tá aqui embaixo Se eu for acampando vai demorar uma vida pra chegar lá Com menos 10 journey pública, eu não chego antes de uma rebelião nem fodendo Enfim, vamos tentar, eu tenho que ir Minha de Dracochifre Muralha Galbaraz Estrada, seria bom Província Grande Inquisidor Coloca Liderança Decreto aqui, pode colocar... reposição Mesmo sendo 1% Eustáquio O que a gente pode colocar pro seu exército agora, meu querido? Mais duelistas, talvez? Ah, acho que pode ser, se bem que eu vou ter as Irmãs da Fúria depois Eu queria a gente Grandes agora Vamos de Guarda Republicana E eu sinto que eu esqueci de mexer o Leonardo, que ele tava emboscado ali E ele podia ter atacado a Cidade dos Vampiros já Mas enfim, eu vou atacar no próximo turno E o Helmã, viu que a gente tá se aproximando e agora vai começar a voltar Ele só tava encheu o saco, ele não vai atacar nada aqui, ele não tem força pra atacar Não sozinho Os anões entrarem em guerra com os homensféricos, os trolls Agora que o Gringor tá totalmente fraquejado aí Tá fácil pra eles Tá, vamos pegar aqui o Kruggenheim Podia libertar a Tala Backlade, mas eu não quero aliado militar Então eu vou... Podia devastar também, né? Não tem interesse, ou eu poderia dar pra Rochland Provavelmente eu faça isso Embora Rochland queira dar nenhum tratado comigo, né? E aí fica difícil de a gente ser amigo, né, Rochland Ele tá puto que eu violei fronteira deles Então quando eu sair dessa cidade aqui, eu passo pra eles Nem que eu construí nada aí Eu destaque o seu exército Tá aí, Guardiã Republicana Só vou poder pegar mais um Cavaleiro Carmezim, então não quero Esse resto de dinheiro vai aqui na taverna Pode melhorar esse aqui também, aumentar a renda Tá, Herbert, você que é o cara que recupera mais fácil o exército? Pode ir vindo pra cá Porque o Luka eu vou ter que deixar um pouco parado na cidade ali Até que ele esteja pronto pra lutar de novo Tem que colocar uma muralha em Xandre ali Inclusive eu tinha visto a movimentação do Cétrica aqui, ó Atacando a Repance Ela pergunta se ela pode me ajudar, eu acho que você que precisa de ajuda Pô, minha gente, vocês tão fazendo o que assim? Vendo a Repance sendo atacada? Só pra saber Vocês gostam de Cambry? Que? Que Bretoniano é esse, velho? Eu vou te contar, hein Vamos fazer mais Bretonianos como antigamente Esse cara gosta de Cambry Nossa Tá, já mexi todo mundo, né? A Luka não vai pra mexer mesmo Dá pra gente fazer contato com a galera de Sunburgo ali agora, né? Chega no dia que o Rodrigo terá seu exército Mas esse dia não é hoje Acho que nessa parte ainda chega a invasão do arco, hein Deixa eu coloquei 130, se eu me lembro bem, né? Estamos no turno 127 agora Que tá passando aí O inimigo tornou-se um vassalo Eu nunca em toda a minha vida Em toda a minha vida de Total War Hammer Nas minhas 2.700 horas de War Hammer Eu vi essa tela na minha vida antes Eu juro pra vocês O inimigo tornou-se um vassalo Tá, o vassalo é falante do caos E o suzerano é a cor de Libras Esse inimigo tornou-se o vassalo de outra facção Você deve conciliar com eles Ou declarar guerra no novo suzerano deles Relações de poder entre você e o suzerano deles Declarar guerra no suzerano, né? Rei da tumba, velho Caralho, que coisa maluca, velho Nossa, tem gente que eles estavam em guerra, velho Mano, eles têm que se chamar os fantoches do caos Em vassalo, velho Tipo uma facção da invasão Olha o tanto de gente que eles estavam em guerra Mano, eu nunca vi isso na minha vida, cara Eu juro, velho Você achei legal, mas eu nunca tinha visto Lá se vai os hobbits Hippie hobbits O condado foi devastado A Elspeth finalmente se mexeu Pra fazer alguma coisa na vida, né? Galbaraço de circo Deixa eu ver aí Meio a meio quase, né? Acho que a gente derrota Pega a reposição Porque repor aí vai ser difícil Mensageiro Como as cidades e castelas importantes dos impérios Estão separadas por muitas milhas Os mensageiros representam Um meio de comunicação indispensável Isso que é a falta do Zap Splendia Coloca isso daqui Tá, próximo turno você já alcança ali, velho Vai ter pelo menos um exército montado lá Como eu disse É, não vai ser fácil Esse tem enxame da tumba ainda Nossa, enxame da tumba é chato pra caralho Esse negócio mata muita gente, velho Deixa eu ver se eu mostro o dano aqui Forte contra o múltiplo para os combatentes Ah, tem chance de resistir ao dano Trinta de dano na área Difícil Aqui gasta quanto? Seis mil? Nossa, velho Tudo caro nessa vida A inflação é foda Aqui vai liberar também o Cavaleiro do Sword Vai, né? Esse Cavaleiro do Dano São Horrado precisa do que? Não sei Talvez esse aqui Provavelmente o templo de Mermídia E eu não consigo construir Ah, não farei sentido ele estar aqui e precisar Ah, tá É aquela construção ali, ó Esse aqui Que precisa Então faremos isso aqui Pra liberar ele depois E você, Ostaque Eu posso esperar ali no Tombara agora? Que a gente vai montar seu exército Aqui em cima A muralha que eu estou devendo aqui em Wazemund Recurso de madeira para eu dizer A maldição de besteiros e piqueiros Que é praticamente toda a nossa fantaria Até quem que devastou os anõezinhos aqui Os hobbits, quer dizer Vem até aqui E agora eu vou passar para a rocha De aquela cidade ali De Kruggenheim Opa Tira a dente Pô, cara Eu estou precisando tirar mesmo Dente do Siso A ver se puder ajudar aí Gift Eu esqueci o nome da cidade que eu acabei de pegar Ah, peraí Kruggenheim Gift Rochland Kruggenheim Isso vai ajudar um pouquinho Nossa relação com eles, eu acho Pelo menos deveria Aí, eventos recentes Você está em guerra com quem? Que fez você se mexer Os trolls Entendeu Entendeu Medina, a gente quer conversa comigo também Eu não ficaria surpreso se Medina declarasse guerra em mim Do nada Tipo, ah, foda-se, guerra E arrastar toda aquela galera de aliada deles O que? Eu acho que você consegue brigar com todo mundo ali, Herbert Eles só devem ter piqueiros Pelas construções que eles têm aqui No máximo, Abutre, piqueiro e guerreiro de Nerekkara Não sei o que tem na fonte da vida eterna, no entanto Pelo tanto de renda que está dando aqui Uma facção de rei da tumba que não ganha renda com nada Eu acho que esse dude, pelo menos, deve estar em um level 3, assim Não sei, então Meio preocupante Talvez seria melhor ele trazer o Luca também Ahn, não, eu vou deixar só o Herbert Só o Herbert, ele consegue, ele é um cara forte A gente pode pegar aqui pra tapar o buraco desse piqueiro aqui Pra se matar nas batalhas Seguimos aí, Goldkick Se a gente usar a marcha, a gente chega ali no próximo turno Só que a questão é que eu não sei quem está ali Se a gente usar a marcha, a gente pode acabar se fudendo muito Já dá pra melhorar essa cidade aqui E ia demorar 6 turnos Não dá tempo de colocar a guarda santa aqui nem fudendo, velho Eu acho que eu vou tentar passar a cidade pra alguém Mas mesmo se eu passar pra alguém, vai vir uma rebelião aí do caos e devastar, então Assim, é melhor que fique devastado do que uma facção do mal esteja com a cidade Eu vou mandar o Eustachio para bater lá no Noctilius Aí você vê que o Noctilius estava mega ofensivo no começo e agora ele está de boa Nem se aproximando E esse cerco aí, rapaz, acabou? Porque ele está vivo ainda E o cara está enrolando o XH As fontagens do caos foram destruídas, aquele que a gente declarou a guerra no Suzerã Engenheiro Ah, rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões, eu comprei andamento das construções Vem até aqui Realmente não vou gastar dinheiro aqui, velho 11 turnos pra vir rebelião Quer dizer, 11 turnos não É 11 turnos E vai demorar 6 só pra construir isso aqui E depois mais 6 pra construir a muralha Tipo, quando eu chegar rebelião É muito arriscado, mas vou tentar, vai Tipo, a gente vai ficar 1 turno depois de quando a rebelião chegar É verdade não, porque vai ficar 2 turnos depois que a rebelião chegar Assim que eu pegar isso aqui vai ficar menos 10 aqui por 1 turno Então, esse pequeno probleminha aí também Tá, Herbert, deixa eu conversar com você aí Você tem aquela briga bacana pela frente aí contra os mortos, né Eu sei que você gosta 4 generais agora Só pequeno pra lá e pra cá, né Acho que depois de sua batalha de 5 mil você pode resolver isso automático Sem problema Perdi o pequeno que eu falei que ia se matar, lembra? Aí, parece que é destino Ocupa aí Audaz, esse divino não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Tá, essa província aqui pode tirar essa aqui de encruzamento Coloca bijuna de novo O que tá com essa província? Caçabar e os elfos da floresta de Khorne aqui É uma facção tensa de enfrentar Mas enfim, a gente pode tentar E Luca, você agora Temos Numas que tá devastada aqui Se a gente pegar a fonte da vida eterna como base aqui Tem consecuções Então alguma facção do caos tá se apoderando de Numas ali Você vai indo pra lá, pra mim Eu não sei quem é, mas eu irei encontrá-lo e irei matá-lo Esse marco ali não vou pegar agora Eu não sei se queria 13 mil aqui, né? Não vou gastar esse dinheiro aqui agora nem ferrando Leonardo Forte Manfred abandonou o lugar aí Aqui eu vou ter que começar a ocupar pra tirar essa corrupção Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra É suficiente pra enfraquecer feitiços inimigos Ok Põe uma estrada aí também pra ajudar a gente a andar Não precisa cobrar tributo por enquanto Uma estrada defensiva Agora põe uma terposição Mandaria pra colocar o Atchidorf level 4 Aham Dois turnos pra terminar o marco aqui E aqui a taverna, já foi? Mais um turno pra terminar ali também Aqui vai ser Dois cavaleiros do sol ardente Eu acho Dois irmãs da fúrias Caber Eu lanço honrada Não sei se vai caber Mas enfim Qualquer coisa eu põe no exército do inquisidor Que faz mais sentido aí Lanço honrada, tal Inquisidor, hereges Tá, vamos colocar o Raik level 4 então Pra chegar logo level 5 Colocar o marco Que vai dar 5% de renda em todas as províncias Aqui já tem estradas Não precisa fazer nada Ok Aqui eu tirei Não, não precisa cobrar tributo O outro que já andei vocês turnos Já Passamos No, não precisa cobrar tributo Bom, a repança continua viva Mas nenhum boto pretônio nem vai ajudar ela Os mãos sangrentas voltaram Na província que o... Que tava o Orion Morgheim Os deuses e seus inimigos interviam diretamente na nossa vida Estão propagando a destruição pelo nosso reino Como enfrentaremos a ilha de um deus? Excelente pergunta Tá, vamos aqui atacar o Manfred Leva 18 Ai, nem precisa ganhar level grátis, hein Manfred Eu vou lutar isso aqui porque senão O jogo vai querer matar muita unidade nessa resolução automática Bora lá Ok Vamos atacar esse lado aqui mesmo Estão aqui no... Um inverno agora, aparentemente Degagão espera aqui Leonardo aqui Meus armadeiros vai na frente Espingardeiros agora aqui atrás Cavalaria também Meus pikemen espera aqui Homens pássaros fica aqui na frente A companhia maldita fica aqui Ok, começa aqui Já pode atirar... Tem guarda-datum em algum lugar aqui Tá, enfim, não sei Atira essa galera aqui Essa galera... Aqui Eles tem herói pra um caramba na guarnição aqui Vamos começar pegando esses vampiros Que eles já estão jogando coisa na gente Ararbadeiros, vai lá Pra jogar um parasita aqui Não, miasma Grande miasma Que nos segue Vocês podem ficar aqui atrás pra atirar nos caras ali Tomou um erro Explodiu uns carnaçais ali Se fudeu, rapazes Ok, vocês vêm aqui Tirem posições E o bom Comerbil Agu prayer Comerbil Apenas o que está pronto, General? Segma, guia a nossa força! Este é o último momento! Eles com maneiras de atacar os vampiros já vão mudar completamente o alvo Vocês viram, onde estava o Decargão? Um dos Pykemen pode subir aqui O Decargão Esmeralda O Griffo de Jade Está bonito Joga aí a montanha da posição para a galera ganhar bônus Vamos subir ali um pequeno do outro lado agora Se bem que se eu passar pela vez da toa vocês vão tomar uma tira a toa Então... A gente já está atirando de qualquer jeito então vai lá Se a toa não está com um projeto tão avançado não Enquanto eu achava que estaria . . . SIGMAR é morto! Como é que é? O vampiro deles está quase morto aqui Lance a braba ali por favor Você não vai em cima deles para soltar o sopro né, porque se você pegar em cima não vai dar dano a ninguém Ele quer me fuder Eu claramente quer me fuder Manda o sopro como você quiser Opa, soprou mas não foi Foi só um espirro Agora sim Ah, você estava querendo acertar as duas, entendi, entendi, desculpa Eu não tinha entendido seu plano, agora entendi Tá, vamos pegar ali a Banshee e o outro vampiro agora Soba ai companhia Ok, vocês, pecam esse cara ali O líder da companhia na frente Isso é uma coisa que eu acho muito da hora da facção do Tileia, esse negócio de as unidades terem líderes de companhia Você realmente vê eles A diferença na equipa de batalha Eita porra, aí fudeu todo mundo Castou magia super lançada e errou todo mundo Estou atirando no manfredo ele para incomodar ele vocês Sempre lojal Sigmar closed, pegue a bola Cavalarias vão quebrar o portão, para finalizar o trabalho agora E vocês também aqui, espingardeiros Subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui O Asurian está atirando O Crosso de SIGMAR Nós obedecemos, senhor Você está atirando no Manfred de Morteiro? Não atira no Manfred Imagina a sensação de você estar lutando em uma batalha nesse grupo de mercenários Aí do nada chegam os mercenários que são do mesmo exército que o seu Só que todos eles são mortos Que doideira Ah, o cara sem cabeça lutando aqui Esse senhor, cadê a sua cabeça? Aí você responde que ele não tem cabeça, obviamente Não, não, não Da volta vocês aqui, larbadeiros Já apanharam bastante aí Jogaram debuff na gente e o próprio Manfred, né? Como é que o Manfred alcançou meus homens pássaros? Leonardo, é com você Deixa o dragão terminando pelo trabalho aí Vai pegar o Manfred Não ouse derreter antes de eu chegar aí, hein Tá achando que aqui é Imperifil que você vai passar em cima de boa? Pode jogar magia, cara, vontade, joga aí Meu passarinho é muito maior que o seu, velho Por que o que pareça eu estou perdendo Embora o jogo esteja falando que eu estou ganhando Eu só vou ganhar porque acho que ele vai derreter Confio, é, começou a derreter já Ele jogou Ele jogou o que ele jogou O que ele jogou? Sei lá Lixo, caiu Muito bom homens e mortos O que ele jogou? O que ele jogou? Ok, vamos ocupar também Morram aí todos esses vampiros fedidos Guarnição Precisa do Sigmund Vamos colocar aqui Esse aqui para tirar a liderança do inimigo de novo Agora só falta Drake & Hof, Ashen e Waldenhof E acabou estes vampiros Acho que no próximo turno o Arkham chega Então, no próximo turno, se ele chegar Eu encerro Por hoje E beleza Acho que dava conseguir a taverna ali agora Ok, taverna Leva a massa, o próximo turno é recrutar As cavaleiras e as irmãs de fúria Luka Continua se aproximando Aqui Você pra cá Se der certo a gente acaba ganhando contra as facções no próximo turno Esqueci de mexer o Gouto Perder tempo pra movimentar ele Naquela situação que ele tá ali É meio complicado Ah, tudo bem Eu já achei que não ia conseguir me manter naquela província mesmo Com certeza Nem quando você pediu 2.500 eu vou querer Agora que você não tá pagando nada Eu vou querer sim Pagina de agressão não Eu estou pronto para falar Espero que você tenha sido mais inteligente Vai ver o cara igualzinho o outro Pede outra coisa Não, também Aê, chegou O mod funcionando perfeitamente aí Top Do norte Vem o norte Vem o norte O menino lindo! Cuidem-se para o apocalipse Talvez Aqui só pode escolher um Causar medo de lutar contra todo mundo Bolas contra grandes Forças de arma e ataca de fogo Grande experiência para o exército Eu gosto disso aqui de causar medo Para enfrentar uma esfera, Skaven, Elfos Caos e Norska Gosto disso aqui O que estava falando que eu nem leio A armadura do Templar é naturalmente brilhante Se transforma em um farol insustentável de luz Para as forças da destruição Top Bom gente, então vou deixar essa parte por aqui Na próxima parte acabamos essa guerra com a Reina das Dunas E agora temos o probleminha do Archeon Chegou com as Hordas do Caos Que provavelmente vão ter que entrar na briga também Para conseguir acabar com isso de vez Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia Até a próxima aí Falou Tchau Tchau